E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista, aqui ó, uma das minhas filhas, inclusive toca bateria, você tá vendo aí ao fundo, eu faço as minhas gravações aqui no meu escritório, aqui em casa, vou mostrar pra vocês em seguida aí uma operação, uma operação grande de fiscalização que teve aqui em Rio Preto nesta sexta-feira, dia 9, envolvendo aí os postos de combustíveis na cidade. Essa operação foi feita conjuntamente pelo IPEM, pelo PROCON, que teve apoio aí da DEIC, da Polícia Civil, e da Secretaria Estadual da Justiça. O pessoal, então, eles foram até os postos de combustíveis pra verificar, pra fazer a inspeção aí da questão das bombas, né, se tudo tava funcionando adequadamente. Foram fiscalizados, foram inspecionados alguns postos na cidade, e em dois deles acabou-se aí constatando vestígios de irregularidades contra a litragem, ou seja, a bomba não entregava tudo aquilo que tava sendo marcado ali para o consumidor. E aí, fica uma questão complicada, né, os postos aí foram autuados, e a gente fica assim, agora ligado, porque o preço do combustível caiu, e a gente verifica aí que pode ocorrer alguns abusos aqui em Rio Preto, e a fiscalização tá aí nas ruas pra justamente verificar o que pode ter acontecido. Eu vou trazer pra vocês também duas entrevistas aqui. Uma dos secretários da Justiça e Cidadania, o Fernando José da Costa, que esteve em Rio Preto, e também o secretário de Governo do Estado, o Marcos Penido. Ambos falam sobre essa questão dos postos de combustível, tá certo? É uma situação que, olha, é picada, né, pessoal? Mas fiscalização tem que bater pesado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. Essa reportagem aqui você pode ler, inclusive, lá no site, no diário do rodrigolima.com.br. Meu abraço e um ótimo final de semana pra todos nós. O que é a Operação Comustível Líder? É mais uma medida de combate à criminalidade e de proteção ao consumidor e ao comerciante honesto, feita no Estado de São Paulo. Então, o que antes se fazia isoladamente as fiscalizações e as autuações pelo PROCON, pelo IPEM e pela Polícia Civil, hoje se faz também em bloco, através de uma força-tarefa, chamada Combustível Límpico. Então, essa força-tarefa, que foi criada pelo governador do Estado de São Paulo, atua junto, fiscalizando e punindo os infratores. Hoje estamos aqui na 27ª fase da Operação Combustível Límpico, em São José do Rio Preto. Eu, acompanhado do secretário de governo, Marcos Penido, estamos aqui participando dessa operação. Estamos fiscalizando cerca de 10 postos aqui nesse município. Nos dois primeiros postos, já encontramos irregularidade na inviolabilidade da bomba de combustível. Houve violação na bomba de combustível, permitindo que se altere a informação de quantos litros de combustível o consumidor está recebendo. Então, o consumidor compra uma quantidade de litros de combustível, paga por aquela quantidade, vê no visor aquela quantidade, mas recebe uma quantidade menor. Então, esses estabelecimentos comerciais estão sendo autuados. É uma autuação onde se inicia um processo administrativo, que pode resultar no pagamento de multa, inclusive na cassação da licença de funcionamento daquele estabelecimento comercial. E, da mesma forma, estamos aqui também protegendo a população e o comerciante honesto. Então, são essas medidas que foram feitas. Dois postos, nós já encontramos essa irregularidade. Nesses dois postos, essas bombas estão sendo lacradas e esses estabelecimentos estão sendo autuados. Quais são os tipos de punição que podem ser aplicadas para quem pratica? E irregularidade no mercado de combustíveis. As mais comuns são fraude na quantidade e na qualidade de combustível entregue para o consumidor. Então, as autuações, pagamento de multa, podem ser do PROCON, em torno de 12 milhões de reais, e do IPEM, em torno de 1 milhão e meio de reais. Além da prática de crimes que tem como pena prisão. Então, nós temos crime contra o consumidor, pena de prisão de até 5 anos, crime contra a ordem tributária, também pena de até 5 anos, crime de lavagem de dinheiro, pena de até 10 anos, e crime de associação criminosa, pena de até 3 anos. Hoje estamos aqui na região de São José do Rio Preto, representando o nosso governador Rodrigo, trazendo muitas boas notícias. Desde cedo, em São José do Rio Preto, estivemos acompanhando a operação conjunta da Secretaria de Estado de Justiça, com a Secretaria de Segurança Pública, através do IPEM e da Polícia Civil, na operação Combustível Límpico. Uma força-tarefa para defender a população daqueles maus consumidores, que violam tanto a qualidade, quanto ao volume do combustível que é fornecido. Também em São José do Rio Preto, tivemos a oportunidade de ir ao fórum para o grande mutirão de DNA, que é a garantia das famílias com relação à paternidade. Tínhamos lá 200 cadastrados, já fazendo a sua inscrição e também a sua coleta de exame, para que daqui a algum tempo o IMESC possa retornar com o resultado do exame e a paternidade sendo confirmada, dá mais segurança para a família, coloca o nome na certidão de nascimento e todos os outros direitos que são reincorporados à vida da família. De lá, partimos para Planalto para cinco ações. Tinha poupa-tempo, entrega de título de regularização fundiária para as casas das pessoas que há tanto tempo lutam por isso. Tínhamos também duas vicinais para serem entregues, um investimento de mais de 20 milhões de reais. Também a recuperação do lago, da Lagoa de Mico, onde está sendo feito todo um desastoramento e reaproveitamento turístico daquela lagoa. E lá em Planalto também, temos mais 83 casas sendo construídas pela CDHU. E agora, finalizando aqui em Zacarias, onde tivemos a oportunidade de entregar títulos de regularização fundiária às famílias e também inaugurar um poupa-tempo serviço mais bem avaliado do nosso Estado. 97% de aprovação. Aqui também em Zacarias, a população poderá desfrutar desse projeto, economizando tempo e podendo, de maneira muito célebre, resolver as suas pendências de documentos. Assim, nós corremos o Estado, levando as obras e as ações do nosso governador Rodrigo, gostando que um governo de parceria é assim, faz a política chegar onde precisa, nos municípios e para a população.